Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Para fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Nós comerciamos os cairos, nós comerciamos alguns outros. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Eles já sabem o que uma garotação é tão louca. Minha assinatura como a garotação é tão louca. É só me dizer. Mas eu já não sei fazer a garotação. Você sabe que as garotações não eram jailisadas, mas os meninos são revelados em ministérios. E a gente já sabe como eu que sou a garotação. Que é uma garotação apelada a garotação. Então, se todos nós temos os livros de garotação sancipiados. Dê-se, uri mo, uri no mohagare e felu wafa, usiwala kwa waragani rije leon sporo a kai kawansari nga. Aka wogati ni mutuze, ni musige ho, mubitkware gache, kwechare kumeza yvi ganio, ture vitya a koroko. Leon sporo yvi genza gache, ejo, nalina yu abigigi. Davango, iwaruwaya leon sporo, yara riwe, bara irumye. Echuna wogaka kuhirija, nukwa nile, bara irumye, ngu, himu yo hereze, ngu yo hereza, nguye mure tse gato, ture vitya a koro. Kukoferu wafayawo nyeko, iyo, baruwa nira muki jie mri ministeri, iche mezo jishora kuzagu hinduka. Feru wafandetsewa mge muribo, baka wana rijozwa, wana vazwa ichawa ae, kujirango hafatukude mezo nidongibu. Leon sporo wari ichaye, vateguri waruwa, vateguri ketu, ire merechani, vateguri nyandiko zile mereye. Zokuja kuwaza ngu, wai, kumerichi. Kuchiture engano, kuchiture engano. Umu, Alphonse, sinzua muravuye, Atame bakwale, monsporige kure karamata wakati mwere tse gato, Tureza kuregu kubi meze, Tureza kui, kui baradika. Tureza kuregu akot kwa. Eh, 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 Inyaru genge, imiri nirazakwaka, imiri nirazakwaka. Awaari, wari, shimye, kodali biya, yasuvitskwe. Chane, chane, vari ma vano, ba muri, Mina mwa chipa wha bafitubu ke hova. Chipe zi fitubu ke hova, Vite, nuburge zizi kozi tagu zenezi. Szkazuyu fitubuwa habugula ni chipe ya leonspor. Ubusiypo monsini vwaga kwara, Machipa fitubuwa habugula ni chipe ya leonspor. Haru munuraza kudyanga hanera mabui. Avuga ngu hoya ngurakafige. Harige njembo dinvityche zahabu joua conzo chipe ya aper hitano hasimuli komende. Hajamongavisomu. Havibona? Havona kuwa hariku na honda Nemeshi. Também o cara com a vida que você já conhece o seu pai. Você vê que você não conhece o sua equity, Você vê que você conhece o seu pai. Você vê que você conhece o seu pai. O que é isso? Você conhece o seu pai? Eu não sei como falar, mas você não conhece. Você vai tomar um monte de vida, e você acha que é muito importante. Você conhece que não é muito difícil, você conhece o pai mesmo, e você vai estar mesmo. Nós aceitaremos que todos sejam no nosso clube. Os nossos filhos são feitos. Eles já sabem que o nosso filho é feitos. Os filhos são feitos e feitos, e os filhos não aprendem a ser feitos. Mas nós estamos aprendendo aliyor. E aí 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 E aí